Todo mundo curioso, né? Curioso também da minha nova blusa? É, a minha blusa... É o tecido. Cada vez que eu fizer um vídeo agora, eu vou mostrar um tecidozinho, tá bom? Pra vocês verem. Esse aqui é um monte de bichinho. Tem um monte de bichinho. Ele é fantinho, piguinho, bacaquinho. Tem um monte de bichinho. Você não quer saber disso não? Quer saber o que vai ser hoje, né? Hoje vai ser uma capinha para a sua bíblia que caiu no cantinho. É, pra você colocar aqui, ela fica linda. Você quer aprender? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê Código Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Vamos lá, turma. Essa capa de bíblia aqui vai ser para uma bíblia de 14, mais ou menos. 14, tá? Ela tem 3,75 mais ou menos. Vamos botar aí. 14 por 22 por 3 de lombada. Pra vocês não terem dúvida do tamanho da bíblia, tá bom? Você vai precisar de dois tecidos principais. Esses dois tecidos principais tem que ter 38 por 26. 38 por 26. Pode ser cor diferente? Pode ser. Desde que combine, tá, gente? Eu tô fazendo de uma cor só porque a pessoa gosta de verde. Aí, aqui, eu quiltei. Como é que eu fiz esse quilte, gente? Primeiro eu coloquei aqui atrás, fixei com a cola temporária, o acrilom. Você pode usar manta R1, tá bom? Sem problema nenhum. Aí, fiz a marcação. Como é que eu faço essa marcação, gente? Pego o tecido, canetinha que apaga, ó. Canetinha que apaga com ferro e faço nesse sentido aqui, tá bom? As marcações de 3 em 3 centímetros. Depois que eu fiz nesse sentido, eu viro e faço nesse sentido aqui, ó. Ponta a ponta e vou fazendo a marcação de 3 em 3 centímetros. Essa parte de dentro aqui, gente, que são as laterais, ela tem 26 por 17,5. Você vai cortar dois tecidos. Já coloquei aqui a entretela, tá bom? Vocês podem botar manta, se vocês quiserem. Aí, é com vocês. Eu coloquei a entretela pra não ficar uma coisa muito bruta. Coloquei já nas duas, tá vendo? Na metade, dobrei, tudo certinho. Essas duas aqui já estão até prontas, tá bom? Pra alça, vamos precisar, ó, de dois tecidos de fora, de 24 por 7 e dois tecidos para dentro, de 24 por 3 centímetros. Aqui também já coloquei a entretela, ó. Nos dois. O que você vai fazer? Você vai, primeiro, fazer essa dobrinha aqui. Você vai marcar aqui, ó, 1 centímetro. Você vai vir com a régua aqui, ó. E marcar 1 centímetro aqui. Passa aqui, ó, e marca 1 centímetro. Nos dois lados. Depois você vem com o ferro, dobra e bate o ferro. Nos dois lados. Fez isso? Vai achar o meio, ó. Dá um piquezinho aqui, acha o meio dos dois lados. Aqui, a mesma coisa, dobra no meio e acha o meio. Porque nós vamos pegar aqui, ó, e colocar essa partezinha aqui dentro. Fixada com o alfinetezinho aqui, ó. Ó. Ficar bem no meio certinho. Feito isso, gente, o que vocês vão fazer, ó? Bater a costura aqui, ó. Com o ferro. Vai ficar assim, ó. Aí, depois, você vai passar uma costura aqui. Tá bom? Eu vou fazer esse passo a passo aqui e já volto. Bem, turma, passei, ó. Tá? Fiz o pontinho de zigue-zague. Você pode fazer o ponto reto, tá? Tem problema, não. Aqui, ó. Um pezinho de máquina também passei, ó. Só que aqui eu passei uma costurinha reta. Agora, aqui, ó. Onde nós tínhamos aqueles dois pedacinhos. Eu botei, ó. Que é a entretela dentro. Tá vendo, ó? Botei aqui bem no meio e passei a tesoura, tá? Fiz esse abalodinho aqui, ó. Agora, nós vamos colocar um viés, ó. Fiz só um viés aqui em volta. Tá? Você sabe que o viés estica. Então, conforme você for fazer essa beirinha aqui, ele vai esticando. Tá? Então, você vai fazer aqui, ó. Vai colocar esse viés aqui. Tá? Até aqui embaixo. Então, segura aí que eu já volto. Bem, turma, ó. Passei, tá? O zigue-zague. Você escolhe qual lado que você quer pra cima. Eu vou querer esse aqui mesmo. Então, ó. Pegamos aqui. Vamos marcar o meio, ó. Dá um piquezinho pra marcar o meio. Marcado o meio. Você vai botar 3,5 cm pra cá, 3,5 cm pra cá. Tá? Total de 7. 7 cm aqui. A mesma coisa do lado de cá. Que nós vamos pegar a alcinha, ó. Vamos pegar o fechinho, ó. Direito com direita. Marca também o fechinho no meio, ó. Dá um cortezinho. Agora, aqui no cortezinho, você vai, ó. Direito com direito. Você vai fixar aqui. Fixou aqui. Vai pegar a outra alça, ó. Direito com direito. Vai prender aqui, ó. Certinho. Essa alcinha aqui já prendi. Então, vou prender isso aqui tudo com uma costura reta. Tá bom? Pronto, turmão. Tudo colocadinho, direitinho, preso. Tá? Agora, a parte da tampinha que vai ficar por dentro, né? Nós vamos fazer o seguinte, ó. A parte que tá com a entretela pra dentro, pra baixo, tá? Direito com direito. Aqui, como é tudo a mesma cor, pra mim não tem problema, tá? Então, nós vamos fixar ela aqui, ó. Ó. A partezinha que tem a entretela pra baixo. Vamos fixar ela aqui, bonitinha. Passar uma costura aqui de um pezinho de máquina. Tanto de um lado, quanto do outro. Vai tudo isso aqui pra dentro, tá? Tudo isso aqui é aqui pra dentro. Aqui tá com a entretela pra baixo. Ó. Ó. E vamos passar aqui. Uma costura. Pronto, gente. Eu passei. Precisa passar um pezinho de máquina, não. Passa um pouquinho menos que um pezinho de máquina, tá bom? Aqui, ó. Igual que eu fiz aqui, ó. Um pouquinho menos que um pezinho de máquina. Agora que tá feito isso aqui, ó. O que que nós vamos fazer, ó? Aqui nós já temos o meio, não temos? A parte sem a lapelazinha. Sem a lapela, tá? Aqui nós já temos o meio aqui. Nós vamos marcar aqui, ó. Cinco centímetros pro lado e cinco centímetros pro outro. Ó. Cinco centímetros pra cá e cinco centímetros pra cá. Por quê, gente? Porque vai ser aqui que nós vamos desvirar essa costura. Tá? É aqui que nós vamos desvirar. Porque nós vamos começar, ó. Vamos pegar aqui, ó. Nosso tecido direito. Direito. Com direito. Colocar aqui certinho. Vamos começar aqui, ó. A costura aqui, ó. Vamos começar a costura aqui. Costurar em volta dela todinha. Ó. E terminar aqui, ó. Certo? Então, segura aí. Pronto, gente. Passei, tá? Tudo certinho, direitinho. Agora vamos desvirar aqui, ó. Antes de desvirar, gente, tem que cortar esses cantinhos aqui, ó. Pra não ficar duro essas pontas. Corta os quatro cantos. Agora vamos desvirar. Virar direitinho. Fazer os cantinhos aqui, direitinho. De preferência com alguma coisa, pontudazinha, tá? Eu tenho esses pauzinhos aqui, ó. Nada de enfiar tesoura, hein, gente? Tesoura, furo, tecido. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like e... Tocar o sininho pra ativar as notificações. Aqui, gente, olha. Onde é que ficou o furo, tá vendo? Ele não vai aparecer. Nós vamos passar isso aqui bem passadinho. Não precisa costurar, não precisa fazer nada. Tá bom? Nós vamos fazer aqui a dobrinha aqui direitinho. Então, não vai precisar linha e agulha, não. Vincar aqui direitinho. Turma, passei aqui, não passei? Agora faltou o quê? Faltou colocar... O botãozinho aqui, ó. Nós vamos colocar aqui um tic-taczinho aqui, ó. Tá? Um tic-taczinho aqui. Um tic-tac aqui. E vamos prender, ó. Então, ela tá quase pronta. Vou colocar isso e já mostro pra vocês como é que ficou, hein? Segura aí. Terminei, terminei. Vou ter espaço dois pra saber como é que ficou, não tá? Então, eu vou te mostrar. Não vou ficar de lero-lero que vem cá que eu também quero, não. Eu vou lhe mostrar tudinho. Mas antes, não deixe de dar like. Não deixe de se inscrever aqui em baixo. Não deixe de... Tocar o meu sininho pra ativar as notificações. Isso. E compartilhe, gente. Compartilhe. Tem muita gente querendo fazer capinha para a Bíblia. Compartilhe. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Ó, ó, ó. Ficou lindinha, não ficou? Diz que não ficou. Gente, olha só. Coloquei um tic-tac. Pra fechar, quem quiser pode botar velcro. Pode botar botão de pressão. Pode botar o que quiser, tá? Passei uma costurinha aqui em volta. Você passa uma costurinha todinha em volta aqui pra segurar. Fica bem bonitinho. Agora vamos colocar a nossa filha sagrada. Olha, olha. Então vamos lá. Uma partezinha pra cá. Outrazinha para cá. Olha que espetáculo, gente. Vê se gostaram. Gostaram? Ó, ó, ó. Ficou lindinha, não ficou? Diz que ficou. Se não, pagou. Pois bem, gente. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração. De todos vocês. Foi!